Música Governo Alotona Resto Imortal, Nenul Resinualu e a Município Aileu Quinto ano, Governo e o Ministério do Assunto Combatente e Libertação Nacional Música 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 E aí, os heróis de Sirem matem pela libertação da Reina precisa valorizar o digno de Sirem, mas que o Sirem matem pelo Timor-Leste retém o Congresso. Agora, se você quiser, os heróis de Sirem tem que manter o Sirem a enfatir sobre a luta sobre desenvolvimento do país e o futuro, e o seu futuro. E aí, os heróis de Sirem matem pela libertação da Reina, Ah, que dá o itine rainha, é que você quer codotá-lo. É que você quer cobrar, é que você quer ter e o espaço imundo. E a conquista a raça e no espaço do mundo, de conquistar a raça de alianos do mundo. É malafu baita e a bandeja. Tamanéi, tenei. Louricida nação moris. Louricida e tamores. Eta oito teros. Nação toma teros. Obrigado, Barra. Sira-lama-te-sagate. Sira-lama-te-i-fule. Sira-lama-te-tora. Anessa-ramilau. Anessa-lama-te-biel. Anessa-lama-te-cabulato. Família Resto Mortal Sira, sente contente. Anessa-lama-te-sagate. Agradecimentos ao goberno. Também a lotona. Sira-lama-te-sagate. Sira-lama-te-sagate. E a fatiga-name-te-mácdigo. Tiro-mante. Svai. Izin. Amnka-haré. Amnka-haré. Atu-hetan. Ruim. Atu-ram. Nenka-hetan. Atu-hetan. Amnka-hul. Convido o respeito, Presidente Kona. Não é que eu sou triste, mas eu morro. Eu nunca hei, eu nunca hei, eu nunca hei, eu nunca hei triste, mas eu nunca hei triste. Convido o respeito, eu sou resistente, eu sou. Eu sou uma família primeiro, eu sou contente e também a família dele, eu sou uma família dele, eu sou todas as mortinhas que estão em jardins de herroias. Eu sou uma família primeiro, eu sou contente, mas eu sou triste quando eu lembro de frente, como o passado, eu não me chamo de bandera, eu sou triste, triste. A família é triste, mas não é triste, sem a família. A família é triste, mas não é triste, sem a família.